Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Videozinho bem breve, só pra mostrar uma coisinha que eu fiz, que eu gostei bastante, que foi um assadão de legumes, assim. Eu coloquei berinjela, cebola, tomate, couve-flor e abobrinha, acho que foi só isso. E usei temperos a gosto, assim, temperos você usa em caso que você tiver. Eu usei um pouquinho de pimenta do reino, pimenta calabresa, gosto bastante de pimenta, orégano e alho e azeite e sal, lógico, né? Então eu reguei com bastante azeite, coloquei, cortei tudo em rodelinha, usei pimentão também. O pimentão eu cortei em tirinha, então eu cortei tudo em rodelinha, coloquei na assadeira, temperei, misturei todos os temperos e coloquei por, acho que, 20 minutos só dentro do forno com papel alumínio, depois eu tirei só pra dar uma torradinha. E é muito prático, você deixa, vai meia hora de forno, nem isso, depende da potência do seu forno. Eu usei o forno convencional e ficou super saboroso. Espero que gostem, muito prático. Eu vou deixar na descrição, passo a passo, do modo como eu fiz, tá? É porque é muito simples pra fazer um vídeo comprido, então eu vou deixar mais ou menos aqui e na descrição como que foi que eu fiz. Mas é basicamente isso, legumes picados em rodela, temperados a gosto, bastante azeite e assa por 20 minutos, 25, meia hora, mais ou menos isso. Espero que gostem. Saladão, tomate, abobrinha, cebola, berinjela e cor-flor, azeite e vai pro forno. Tem pimentão também. Tchau. 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 Tchau.